A 75ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Hélio, segundo período de atividade municipal, aos 13 de novembro de 2019, aos 13 de novembro de 2019, às 16h, realizou a 75ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Hélio, Estado da Bahia, no plenário desta Casa da Injetiva de Humberto Fiat, com a presidência do vereador-presidente Luiz Carlos Sanz, secretariado pelo vereador Macri e Giana Jair de Sá, Lucas Pinheiro Paiva. Dando em vista a sessão, prevenções do meu secretário para ser chamada pelos parlamentares, ontem ficou a presença dos vereadores, o vereador Marcos Fabrício Oliveira Nascimento, Dando em vista a ausência da sessão de hoje. Oficio do vereador Augusto César Porto Ripeiro, justificando sua ausência da sessão do plenário do dia 13 de novembro, do ano em curso, pois viajou a Salvador para tratar que é assunto do município. atendendo ao fício do vereador Luiz Carlos Sanz, com sua palavra, da palavra, o senhor Lerson Freire, Freire Santos, coordenador da área do IBGE. Atendendo ao fício do vereador Luiz Carlos Sanz, com sua palavra, o senhor Augusto Júlio, que falou sobre a despedição da aspa. Aí eu sentava aqui junto. Nada mais, tenho que acrescentar, o presidente agradece a presença de todos e o convida para a próxima sessão. Discussão e votação da sessão ordinária. Discussão e votação. Gloriatores que a prova permanece nos encontram. Aprovado. Gloriatores que a prova permanece nos encontram. O senhor presidente gostaria de fatores requerimentos para a conversão de palco. Tem alguns propósitos aqui para ser votados, inclusive, por subimportância, que trata do transporte. Aqui no nosso município é até para deixar os profissionais votarem ativa para levar o pôde cada dia. Então, por isso que eu só sigo. Ok, vereador. Volta em votação. Em discussão e votação da inversão de pauta solicitado pelo vereador Luiz Carlos Sanz, com sua discussão. Em votação. Os vereadores que a prova permaneçam nos encontram. Aprovado. Solicito para que o vereador Luiz Evangelico faça a soma, a segunda secretaria e faça a leitura do pôde. Solicito para que o vereador Luiz Carlos Sanz, com sua discussão. Apoio para que o vereador Luiz Carlos Sanz, com sua discussão. O vereador Paulo Al terceira e o vereador Luiz Carlos Sanz, com sua discussão. Leandro Tarcínio Pachão, Leandro Presidente César Pouco. Leandro Iba, vai ver o que está. Projeto de leis de resolução de autoria do pastor Marcos. Fica criado no âmbito do município de Ingelos a frente parlamentar em proteção à criança e adolescente de combate a alguns de exploração sexual e infantos juvenil e da outras providência. O parecer da comissão, seu presidente, é pela tramitação. Parecer da comissão de justiça, legislação e redação final. O projeto de lei número 007-2019, discussão e votação. Gloradores, que aprovam a permanência do Sem Contra. Aprovado. Projeto de... Fica criado no âmbito do município de Ingelos, a frente parlamentar em proteção à criança e adolescente de combate ao abuso e à exploração sexual e infantil juvenil. Tipo 2º, a frente parlamentar em proteção à criança e adolescente de combate ao abuso e à exploração sexual e infantil juvenil tem por objetivo despertar a atenção da sociedade para a temática da exploração sexual de meninos e meninas no município de Ingelos, mobilizar e congregar a representante de organização não governamentada na região sul da Bahia para discutir estratégias e promover ações concretas voltadas ao combate do abuso da exploração sexual de crianças e adolescentes no município de Ingelos. Concientizar a população em esse momento, procedimento informativo, educativo, organizativos, encontros técnicos e palestras, audiência pública e conferências, rôos e debates, manifestações públicas e passeatas para que, ao tomar conhecimento da gravidade da exploração do abuso sexual, que vem vitimando centenas de crianças e adolescentes e seus familiares e seus familiares participam ativamente do combate a esses crimes, promover eventos, discussões e artes públicas para aguentar a sociedade violência sobre a progressividade da prevenção, orientação e combate a violência sexual e infantil juvenil, provocar para o funda uma reflexão sobre raízes econômicas, culturais e sociais, esse tipo de violação dos direitos humanos da violência dos adolescentes e dos inerenses. Artigo 3º, fico todo o executivo municipal de Ingelos, em conjunto com o Conselho Municipal do Direito das Crianças e do Adolescente, a Secretaria Municipal de Assistência Social, por ser terá Câmara de Vereadores e Ingelos, em organização não-governamentais que desenvolvem projetos e ações voltadas à proteção de crianças e adolescentes, autorizadas a criar, organizar e implantar todas as ações necessárias a serem realizadas durante os eventos em proteção à criança e ao adolescente e de combate ao abuso e exploração sexual e infantil juvenil. A ANAC foi o único a frente parlamentar em proteção de crianças e adolescentes e de combate a abuso de exploração sexual e infantil juvenil será composta por um é-presidente da Secretaria Municipal de Assistência Social, um é-presidente da Secretaria Municipal de Assistência Social, um é-presidente da Secretaria Municipal de Vereadores de Ingelos, um é-presidente do Conselho Municipal do Direito da Ingelos, um é-presidente do Conselho Municipal do Direito da Criança e dos Adolescente de Ingelos. Não, isso é questionário porque é a ordenamento, a legalidade da coisa. No parecer, eu faço, eu estou como relator desse projeto, eu já conversei inclusive com o autor do projeto, que é o Pastor Marcos, e eu faço uma série de adeguações pela técnica legislativa, que inicialmente o projeto veio muito no formato de projeto de lei ou projeto de resolução. Então, V. Exª está lendo para isso, eu interrompi, o que é o projeto de lei, então, no projeto, no parecer, tem várias mudanças em rendas aditivas, modificativas e para exclusão também. Então, que seja considerado... São as emendas aditivas, aglutivas, 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 aglutivas e exclusão. Então, eu deixo aí, se você quiser, eu me aproximei para ir ajudando. Não, eu já localizei aqui, porque eu não tinha visto. Não, só para ir fazer a leitura, senão a gente... O artigo... Passando a constar também no artigo 3º, a redação do artigo 3º, a frente para a metade, será composta por todos os vereadores que desejarem pela participação. Passa a constar no artigo 4º, a redação do artigo 4º, as reuniões da frente parlamentar serão realizadas a cada 30 dias no recinto da Câmara Municipal de Inel, de interno caráter público, podendo ser assistida por qualquer pessoa. Passa a constar no artigo 5º, a redação do artigo 5º, é vedado a frente parlamentar invadir competência processual, legislativa ou fiscalizatória, própria de comissões legislativas permanente. Passa a constar no artigo 6º, este decreto legislativo, ainda em vigor, na data de sua publicação, é emenda aditiva também no artigo 4º, parágrafo único, consta a redação do parágrafo único. A frente parlamentar poderá participar de reuniões públicas, mediante deliberação da maioria, sim, de seus membros, presente e a maioria absoluta promovida por um ambiente social organizado, organizações não gubernamentais ou órgãos gubernamentais, fora do recinto da Câmara Municipal de Inel. Portanto, seu presidente, o projeto de lei, ele segue com as imunas modificativas no artigo 1º, no artigo 3º, no artigo 4º, no artigo 5º e no artigo 6º. É discussão e votação do projeto de lei número 007, com seus artigos, inscritos e suas emendas, nos artigos 1º, 3º, 4º, 5º e 6º. Tem discussão? Tem discussão de votação. Tem discussão de votação. Além de usar discussão para parabenizar a iniciativa do Pastor Marcos, porque as frentes parlamentares são instrumentos legítimos e importantes para ampliar o debate, dizer que, na sequência, a mesa terá que fazer o decreto legislativo e, no decreto legislativo, aí, os vereadores. Nós já temos o vereador Pastor Marcos, que foi o autor, eu que me dispus, o vereador Gil Gomes, e o vereador Neopastos, e não impede de, quantos queiram, depois, participar, passar o nome diretamente para a mesa, ou para o autor, para ele articular e fazer, no decreto legislativo, o artigo político de iniciar a frente parlamentar e de quem vai viver. Tá aqui, vereador. Tem discussão? Em votação? Não é não esquecer a palavra da aparição de secolta? Aprovado. Segunda votação e redação final em bloco, Sr. Presidente, conhecimento. Segunda votação e redação final em bloco. Em discussão? Em votação? Vereadores que atoram pela aparição de se encontram. Aprovado. Vereador Paulo Carqueja. Vereador Marquinhos. Aprovado. Atendendo o interstitio de prazo, o projeto de lei 100 de 2019, da nova redação, artigo 7 de novo, artigo 10, da lei 2637, de 4 de junho de 1988, e fica a ouro as providências. Artigo 1º, artigo 7, da lei 2637, de 4 de junho de 1998, passa a declarar a seguinte redação. Artigo 7, voto aberto destinado a assessor e coordenado para assessores do mundo dos desenhos, e fica fixado em uma dose de até 110% de subsídio e dimensão do variador. Artigo 2º, fica a revelada o artigo 10 da lei 2637, de 4 de junho de 1998. Esta lei é deliberada na dada de sua publicação. 2ª votação, Sr. Presidente, que não tem nem a porta da lei, não tem acesso. 2ª votação, Sr. Presidente, que não tem acesso. 1ª votação, Sr. Presidente, que não tem acesso. 2ª votação, Sr. Presidente, que não tem acesso. 2ª votação, Sr. Presidente, que não tem acesso. 3ª votação, Sr. Presidente, que não tem acesso. 3ª votação, Sr. Presidente, que não tem acesso. 3ª votação, Sr. Presidente, que não tem acesso. Obrigado.